Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou no Rotary Club Foz do Iguaçu, Três Fronteiras. Eu estou ao lado do Mauro Lorenzetti. Ele é rotariano já há uns 20 anos. E eu estou aqui hoje por motivo de uma campanha que eu achei lindíssima. Só que essa campanha já tem uns 22, 23 anos, eu acho. Ele confirma o tempo, que é Ursinhos do SEAT. O que tem a ver Ursinhos e o SEAT? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Amiris. Boa noite aos telespectadores. É um projeto que nós mantemos junto ao Corpo de Bombeiros em Foz do Iguaçu. Começou aqui em Foz do Iguaçu. Onde ele consiste no quê? Porque nós fornecemos ao Corpo de Bombeiros os ursinhos, uns ursinhos de pelúcia, né? E o Corpo de Bombeiros, no momento do acidente, de um atendimento a uma criança, ele chega para atender a criança. Normalmente a criança está muito assustada ou evidentemente ferida. E ela se assusta. Normalmente, eu me lembro quando eu era criança, eu me assustava com o médico. Assustado em todos os sentidos. É, em todos os sentidos. Isso quando não está com o bracinho quebrado, alguma coisa assim mais grave, né? Então, o Corpo de Bombeiros, isso já é constatado, a eficácia disso. O atendente chega com o ursinho e na criança, a criança quebra um pouco da barreira e vê mais confiança na pessoa que vai atendê-lo, entendeu? Porque para a criança é um estranho. Ela não sabe que é um bombeiro, que é um médico que vai ajudar ela, que vai encaminhar ela para um hospital e tal, né? Nesse momento de dificuldade. Então, ele quebra um pouco a barreira e a criança, vamos dizer assim, ela se abre mais, se solta mais, ela fica mais calma, entendeu? E tão maravilhoso que é, foi copiado já por alguns clubes da região, né? E foi levado a corporação do Corpo de Bombeiros mais acima, né? Do Foz do Iguaçu, em Curitiba. E culminou que nós ganhamos um certificado aqui, ó. Olha só que bacana. É tipo uma honra, um mérito, né? Que o Corpo de Bombeiros dá para quem realmente faz a diferença na sociedade, né? É uma grande honra, né? Para o nosso clube. E nós ficamos sabendo também que o Corpo de Bombeiros está expandindo esse projeto para o Paraná inteiro. E eu tenho certeza que daqui a alguns anos, né? Não sabemos quando, isso daí vai se expandir para o Brasil inteiro. Então, a gente fica muito contente com o resultado e com o nosso trabalho e juntamente com a corporação do Corpo de Bombeiros, né? Você perguntou como é que ele começou. Nós temos uma companheira ID, eu acredito que foi isso. Ela tem um genro dela que é da corporação do Corpo de Bombeiros, o Leonel, né? Então, começou lá com uma ideia, colocaram e nós propusemos o clube, na época eu não era ainda do clube, se propôs a fornecer os ursinhos, né? E deu certo e virou no que virou, né? Graças a Deus. Parece que hoje a Receita Federal passa para vocês em torno de 500 ou 600 ursinhos vazios. Eles vêm magrinhos. E vocês colocam todo o enchimento e deixam os ursinhos preparados para presentear as crianças. Exatamente. A gente tem uma receita federal, vamos dizer assim, quando eles têm a disponibilidade, eles doam para nós, porque também eles sabem da importância desse projeto, da utilização, da benfeitoria que ele faz. E daí, dependendo dos ursinhos que ele tem, nós temos as nossas mulheres no clube, né? Maravilhosas, se juntam lá, as voluntárias se juntam à tarde, durante a manhã e aí elas trabalham nos ursinhos para deixar eles enchem, preenchem, alguns põem até roupinha e tal, para deixar eles bonitinhos para fornecer o corpo de bombeiros. O rótulo, né? Nós procuramos, vamos dizer assim, não solucionar tudo porque nós não temos capacidade, né? Mas ser um braço, talvez, da prefeitura, do governo, né? Onde eles não conseguem fazer a gente, com o nosso trabalho, né? Não de filantropia, mas o trabalho de fazer as coisas efetivamente. Com eventos de arrecadação, que nós arrecadamos, né? Nós temos a Ecoflores, né? Que já é tradicional na cidade. Evento de arrecadação. Temos agora a Mil e Uma Noites, dia 16 de novembro, no Hotel Rafael. Bem lembrado. Bem lembrado. Uma noite árabe, com um jantar baile maravilhoso, com dançarinas, dança do ventre, comida típica árabe, um chefe de cozinha árabe também, com aquele tempero tradicional árabe, que a gente é acostumado aqui na fronteira, né? Dia 16 do 11. 16 do 11, no Hotel Rafael. O pessoal está convidado. Então, com esses eventos de arrecadação, nós mantemos vários projetos. Entre eles, o ursinho de pelúcia, né? Que é um projeto maravilhoso nosso. Gente, tem muito o que conversar sobre os projetos do Rotary, né? O Rotary sempre tem umas campanhas lindas e emocionantes. Sempre ao lado do povo. Você quer deixar alguma mensagem, algo aí para as pessoas de Foz do Iguaçu? Não, só a mensagem que a gente vê a necessidade das entidades, né? Nós temos o nosso banco de camas hospitalares, que nós fornecemos camas hospitalares também, gratuitamente, para quem necessita. Mas o Rotary tem outros clubes que fornecem cadeira de roda, cadeira de roda de banho, banco de muletas e assim, e assim, para poder atender essa população, como eu falei, onde a Prefeitura não consegue atender, o Governo Estadual, o Federal não consegue, a gente procura preencher essa lacuna, né? Agora você vai poder falar da sua empresa, porque eu te cortei e pensei que você fazia parte do Corpo de Bombeiro, tá bom, Mauro? Agora você pode falar da sua empresa e pode deixar até o endereço também. Não é essa a finalidade, mas eu tenho uma empresa, um auto center, né? M3 Pneus, na Avenida JK, em frente a Panorama, ali com a Carlos Gomes, já há 25 anos ali. A gente trabalha com serviço de suspensão, freio, alinhamento, balanceamento, e somos representante oficial da marca Michelin de pneus, né? Uma marca mundialmente conhecida, uma das melhores, muito conceituada, um produto realmente bom, diferencial, e estamos aí, fazendo o que a gente pode sempre. Sabe por que eu pedi assim para ele falar do trabalho dele, da empresa dele? Porque assim vocês ficam sabendo onde ele trabalha. Então se precisarem dele também, vocês podem ir lá, viu? Tá bom, Tamise, obrigado, tá? Eu que agradeço, que Deus te abençoe grandemente, e parabéns por esse projeto lindíssimo. E queria deixar um convite aqui, quem quiser conhecer mais sobre o Rotary, né? As nossas reuniões aqui na Casa da Amizade, no final da Brasil, aqui um pouquinho antes do cemitério, né? Atrás da Associação Comercial Nova aqui. As nossas reuniões são na terça-feira à noite, às oito horas. Quem quiser conhecer, participar de uma reunião, o convite tá feito, tá? As reuniões são abertas para todo mundo que quiser. Ótimo, e pode ser também o associado do Rotary, né? Se gostarem. Com certeza. Que Deus abençoe você. Amém, obrigado. Eu que agradeço, não estava no script, viu, gente? Nós pegamos ele aqui no laço. Obrigado. Obrigado pelo apoio, tá? E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. A qualquer momento, a gente aparece por aqui, trazendo as novidades e também trazendo os empresários de Foz do Iguaçu e deixando o seu recado.